Tiranossauro Rex, o maior carnívoro que já existiu sobre a face da Terra, um entre as centenas de dinossauros que foram reconstruídos e... não exatamente trazidos de volta à vida. Pois dinossauros só voltam à vida nos filmes. Eles deixaram de existir 64 milhões de anos antes de os seres humanos surgirem na Terra ou constarem no cardápio. Na verdade, é a imaginação humana que se alimenta de dinossauros. As preferências variam de criaturas verdes e cômicas ao jogo sério e global da paleontologia. Desde que os primeiros fósseis de dinossauros foram identificados há mais de 200 anos, é a ciência que vem abastecendo a ficção científica. São as descobertas da paleontologia, o estudo dos fósseis e das antigas formas de vida que dão vida aos dinossauros e os fazem povoar as paisagens da nossa imaginação. Com o novo fóssil sendo descoberto a cada sete semanas, nossos conhecimentos sobre os dinossauros aumentam cada vez mais. De onde veio o nome dinossauro? Sir Richard Owen entrou para a história quando declarou que os fósseis dos animais gigantes que começaram a ser descobertos na Inglaterra no início do século XIX deveriam ser chamados de dinossauria, que significa lagartos terríveis. Por que lagartos? Sabemos que os dinossauros eram semelhantes aos répteis porque os fósseis revelavam que eles tinham pele escamosa e punham ovos. É a forma do corpo dos dinossauros que os diferencia dos répteis. Em 250 milhões de anos, a forma dos répteis incorporou as pernas curtas e escarrapachadas do lagarto e as pernas curtas e curvas dos crocodilos ancestrais. Os dinossauros evoluíram graças a uma significativa mudança na forma de suas pernas. As pernas dos dinossauros eram mais compridas e ficavam posicionadas sobre o corpo. Essa mudança aconteceu em modelos de quatro e de duas patas. Além de poderem se erguer do chão, os dinossauros também podiam correr mais depressa que qualquer outro animal. A habilidade para perseguir uma presa ou fugir de um predador foi um fator decisivo para a sobrevivência dos dinossauros. O tiranossauro sobrevivia comendo seu próprio peso em carne todas as semanas, ou seja, sete toneladas de carne, o equivalente a doze vacas. O primeiro tiranossauro encontrado não recebeu logo de início o nome Tiranossauros rex. Quando Barnum Brown, conhecido como o Sr. Ossos, por causa do grande número de dinossauros que encontrou, descobriu o primeiro tiranossauro em 1900. Ele o identificou como um grande carnívoro e chamou-o de Dinamosauros imperiosos. Mas o Dinamosauros imperiosos, transformado da noite para o dia na maior sensação do mundo da paleontologia, logo receberia um nome mais apropriado ao carnívoro que já viveu na Terra. Tiranossauros rex, que significa literalmente lagarto tirano-rei. As pessoas vêm encontrando ossos de dinossauros no mundo inteiro há mais de dois mil anos. Pessoas como os chineses, que costumavam chamá-los de dragões. A primeira teoria conhecida sobre a extinção dos dinossauros é atribuída ao escritor Shang-Ku, da Terceira Dinastia. Ele explicava o mistério dos ossos de dinossauros do seguinte modo. O dragão subiu uma montanha e foi até o portão do céu. Como o portão estava fechado, o dragão caiu de volta na Terra e morreu neste local. Mais tarde, os ossos se afundaram no solo. Embora ainda não saibamos explicar por que os dinossauros se extinguiram, pelo menos sabemos quando. As evidências mostram que há 225 milhões de anos, quando os primeiros dinossauros surgiram, a Terra era um lugar bem diferente do que é hoje. Todos os continentes estavam reunidos num único bloco, formando um supercontinente chamado Pangeia. Durante os 160 milhões de anos seguintes, os dinossauros dominaram a Terra. Para se ter uma ideia desta imensa escala de tempo, basta imaginar um livro com 225 páginas. Cada página correspondendo a um milhão de anos. Os dinossauros seriam os personagens principais do livro durante as primeiras 160 páginas. Os mamíferos estariam incluídos no último terço do livro. Os seres humanos apareceriam apenas no início da última página, um milhão de anos atrás. E só no final da página, os seres humanos ficariam sabendo da existência dos dinossauros. Quando o segundo tiranossauro foi descoberto em 1902, imaginou-se que uma grande perna dianteira encontrada nas proximidades pertencia a ele. Apenas 88 anos mais tarde, em 1990, quando o décimo tiranossauro foi encontrado, é que os paleontólogos perceberam que o Sr. Ossos cometeram um engano. Esse não foi o primeiro engano cometido durante a montagem do esqueleto de um dinossauro. E nem será o último. Quando a prova mais recente a ser desenterrada tem 65 milhões de anos, não é de se espantar que a paleontologia tem uma longa tradição em cometer enganos. Um dos primeiros enganos aconteceu na Inglaterra em 1820. O Dr. Gideon Mantel encontrou alguns dentes fossilizados e desenterrou um iguanodonte, que recebeu este nome por causa de sua semelhança com os iguanas que existem atualmente. O iguanodonte pode ser considerado o percursor da dinomania. Ele fez tanto sucesso entre o público inglês que um modelo não muito preciso em escala natural foi construído no Crystal Palace Park. Antes de o modelo ser terminado, foi realizado dentro dele um jantar de gala para 20 pessoas. A época dos tais jantares de gala terminou há muito tempo, mas o modelo do iguanodonte ainda está lá, como um monumento aos enganos cometidos pela paleontologia. O que Mantel acreditava ser um chifre do nariz era, na verdade, uma garra do polegar da pata do iguanodonte. O que até hoje continua sendo um mistério é a localização exata de outros modelos em tamanho natural, quebrados e enterrados no Central Park de Nova York à espera de algum paleontólogo urbano. Mas o iguanodonte de Mantel é apenas um exemplo entre mais de mil dinossauros espalhados por todos os continentes, uma minúscula fração dos bilhões de dinossauros que devem ter vivido durante 160 milhões de anos, conhecidos como a Mesozoica. Como era o mundo naquele tempo? No começo da Era Mesozoica, no período Triássico, quando os primeiros dinossauros surgiram, a paisagem era dominada por plantas baixas, arbustivas, parecidas com samambaias. A seguir veio o período Jurássico, quando enormes florestas de coníferas e arvoredos cheios de insetos serviam de pasto para dinossauros herbívoros. Depois veio o período Cretáceo, quando a parte ocidental da América do Norte foi coberta por rios, deltas e pântanos extensos. Nessa época, grandes rebanhos de dinossauros herbívoros eram caçados por um número menor de carnívoros. Plantas floríferas haviam acabado de surgir. E no ar denso pairava o odor do hálito do tiranossauro. Ninguém afirma que o tiranossauro podia matar uma presa apenas com seu mau hálito. No entanto, muitos acreditavam que o número de bactérias na boca do tiranossauro era tão grande que bastava à presa levar uma pequena mordida cética para morrer logo em seguida de infecção generalizada. Tal teoria não parece absurda se pensarmos no dragão de Komodo, o maior lagarto vivo do mundo, que também usa mordidas céticas quando está caçando. Em 1907, Barnum Brown localizou o terceiro tiranossauro. Com dentes de 16 centímetros e crânio de 1,5 metro de comprimento, esse foi o tiranossauro mais completo encontrado até hoje, e o maior de todos também durante os 60 anos seguintes à sua descoberta. Mesmo com o auxílio da dinamite, foram necessários três verões para desenterrá-lo. Atualmente, as escavações transformaram-se numa ciência mais cuidadosa e exata. Mas revestimentos de gesso ainda são usados para proteger os fósseis durante o transporte. O uso de equipamentos pesados mais modernos agilizaram as escavações e a transferência dos fósseis para os laboratórios. Uma bela ajuda quando um bloco de pedra contendo uma cauda de adrossauro perfeitamente preservada pode ter até dois metros de comprimento. Ironicamente, muitos dos equipamentos pesados utilizados hoje poderiam ser considerados descendentes das primeiras máquinas pesadas que existiram, os dinossauros. Muitos dinossauros eram criaturas pesadas, fortes. As primeiras escavadeiras foram os terópodes, enormes dinossauros carnívoros que usavam seu pescoço curto e forte e suas grandes mandíbulas para arrancar pedaços de carne de suas presas. Nosso maquinário tem até garras para rasgar a terra. Os primeiros guindastes foram os saurópodes, imensos dinossauros herbívoros que utilizavam seu longo pescoço para alcançar o topo das árvores. Embora o estegossauro, que tinha o tamanho de um ônibus, fosse um gentil vegetariano, poucos carnívoros dispunham-se a enfrentar a sua cauda cheia de saliências pontudas. Além de servirem como arma de autodefesa, as caudas tinham outra finalidade. Dinossauros de pescoço comprido eram contrabalanceados com as pontes suspensas atuais. Eles tinham longas caudas que serviam de contrapeso aos pescoços compridos. O pescoço do dinossauro mais longo encontrado até hoje mede 11 metros. Nos dinossauros bípedes, a cauda funcionava como um mecanismo de equilíbrio para contrabalançar diversos modelos de cabeça e de estrutura corporal. Do pequeno filhote de hadrossauro, com menos de um metro de comprimento, até o alberto sauro, um carnívoro de nove metros de comprimento. Equilíbrio era fundamental quando um dinossauro decidia correr. Imagine um avestruz de várias toneladas e terá uma ideia de como os dinossauros predadores mais rápidos deviam mover-se. Mas que velocidade eles conseguiam alcançar? Por meio de pegadas fossilizadas, chamadas de vestígios fósseis, os paleontólogos podem calcular quão rápidos os dinossauros corriam. A velocidade máxima alcançada pelo tiranossauro, porém, continua sendo assunto de discussão, variando de lentos 24 km por hora a rápidos 64 km por hora. A única certeza é que um homem precisaria de muita sorte para conseguir alcançar a linha de chegada antes de ser devorado por um tiranossauro. Para a sorte dos seres humanos, a única mordida de dinossauro com a qual precisamos lidar é a sua overbeat dental. A maior já registrada até hoje é a do tiranossauro Rex, número 4, que foi encontrado em 1966. O estudo da dentição ou da forma, tamanho e desgaste dos dentes nos ajuda a saber quais eram os hábitos alimentares dos dinossauros que deixaram para nós excelentes registros dentários. A maioria dos dinossauros herbívoros, como este tricerátopo, tinha dentes molares para mastigar os vegetais antes de engolí-los. O dinossauro que tinha o maior número de dentes era o Edmontossauro, também conhecido como o pesadelo da fadinha dos dentes. Ele possuía mais de mil dentes que funcionavam como afiados raladores de vegetais. Os herbívoros maiores, como o Diplodoco e o Brachiosauro, tinham dentes em forma de pinos, parecidos com os dentes de um cavalo, que eram usados como rastelos para arrancar folhas das árvores. Muitos deles não mastigavam a comida, engoliam tudo inteiro. E os carnívoros que se alimentavam desses herbívoros? Do Albertossauro até o Baryonyx, que era parecido com um crocodilo, a maioria dos carnívoros tinha dentes em forma de punhal. Muitos deles, como o Tiranossauro, tinham dentes serreados, como a lâmina de uma faca de churrasco para raspar a carne dos ossos. Muitos deles, como o Tiranossauro, começou a manipular al死 t습 72 milívoros. E os barrios que era детa, eram detalhamentevedosos. Muitos deles, como o Tiranossauro só não residiria com umaramapa, Oh! Uso! Muitos deles, como são de gak opresas que se fortressam ambas? Mas a voz do tiranossauro devia ser pior que a sua mordida. Será que os grandes carnívoros eram assassinos? Ou limitavam-se a comer os animais mortos que encontravam? A maior prova de que eles caçavam presas vivas... são as pegadas fossilizadas de um terápode... perseguindo um rebanho de saurópides. Esse tipo de prova sustenta a teoria de que grandes rebanhos de dinossauros herbívoros... eram caçados por um número menor de predadores. Fazendo da era mesozoica um cenário não muito diferente da savana africana atual. Com garras semelhantes a foices nas patas traseiras... o Deinonichus, ou garra terrível... era um dinossauro equivalente a um lobo ou a um cachorro selvagem... animais que caçam em bandos. Sabemos que o Deinonichus, que pesava 70 quilos... caçava presas vivas graças a uma descoberta feita no estado de Montana, nos Estados Unidos. As provas encontradas no local serviram para reconstruir a cena. Um grupo de Deinonichus derrubou um Tenontossauro... mas pagou um preço bem alto por isso. Antes de sucumbir, o Tenontossauro matou quatro de seus atacantes. Descobertas semelhantes revelaram bandos de raptores no local de outras matanças. Os dinossauros carnívoros não caçam mais. Agora eles são caçados por grupos de humanos à procura de fósseis. Em 1981, três estudantes canadenses encontraram o segundo maior tiranossauro já descoberto até hoje... o Beleza Preta, que recebeu este nome por causa da cor dos seus ossos fossilizados. Só depois da limpeza feita em laboratório foi que se percebeu o quanto o crânio de um metro e meio de comprimento estava completo. Quando um fóssil é trazido para o laboratório, primeiro tira-se o revestimento de gesso. Depois coloca-se o material num banho de ácido que remove os restos de pedra que cobrem o osso fossilizado. Este processo pode demorar meses ou até anos. Nem todos os dinossauros eram grandes como o tiranossauro. Muitos deles eram bem pequenos. Tão pequenos quanto um pássaro. E eles existiam em todas as formas e tamanhos. O título de peso pesado vai para o brachiosauro com 77 toneladas. Um peso maior do que o de dois aviões Boeing 737 juntos. Embora dinossauros maiores sejam, por tradição, os atores principais de muitos filmes, são os dinossauros menores que ocupam a posição de astros no debate sobre os descendentes dos dinossauros. Os esqueletos do Compsognathus e do Coelophysis são parecidos com o esqueleto do Archeopteres, a primeira ave. Este elo perdido reforça a teoria de que as aves modernas são parentas, vivas de pequenos dinossauros carnívoros. E os parentes mais próximos de dinossauros maiores como o Baryonyx são os crocodilos. O nono tiranossauro foi encontrado em 1987 e forneceu a primeira vértebra da ponta da cauda de que se tem notícia. Todos os ossos do tiranossauro já foram encontrados, com exceção de suas patas dianteiras, misteriosamente atrofiadas. Na mesma região da América do Norte, onde foram encontrados oito dos dez tiranossauros de que se tem notícia até hoje, foi feita uma descoberta que mudou radicalmente a nossa visão da vida familiar dos dinossauros. Foi encontrado um cemitério de ossos de vários quilômetros de extensão, contendo os restos de um rebanho de dinossauros formado por mais de 10 mil animais. Pelo visto, rebanhos de dinossauros percorriam o oeste norte-americano, assim como os rebanhos de búfalos de uma era mais recente. O achado mais significativo aqui foram os conjuntos de ninhos. Assim como os pássaros atuais, que nidificam em colônias, esses dinossauros, os maiasauros, também nidificavam em grupos. Os ovos eram postos em ninhos circulares de dois metros de diâmetro. Cada ninho continha de 20 a 25 ovos de 18 centímetros, pertencentes a vários casais de maiasauro, ou lagarto boa mãe. Os maiasauros compartilhavam a tarefa de chocar os ovos, alimentar os filhotes e cuidar deles. Sabemos que os filhotes permaneciam nos ninhos para serem alimentados pelos pais, porque os ninhos estavam cheios de cascas de ovos pisoteadas. As vezes os ovos dos dinossauros serviam de alimento para outros dinossauros. Houve raptores ou ladrões de ovos, eram dinossauros semelhantes a aves que gostavam de comer ovos crus. Assim como muitas aves e muitos répteis modernos, os adrossauros precisavam proteger os seus ninhos dos predadores. Provavelmente os dinossauros também partilhavam outra característica das aves e répteis atuais, o uso do som para comunicar-se com os filhotes. Alguns dinossauros tinham vozes mais potentes que outros. O edmontossauro, que tinha um saco nasal inflável, que amplificava o seu chamado, como acontece com vários animais de hoje. Os acessórios cefálicos dos dinossauros serviam para uma atividade menos harmoniosa. Dar cabeçada era talvez o modo mais comum de se resolverem problemas de demarcação de território ou de disputa por uma fêmea. Essa tradição continua sendo seguida por muitos animais modernos. Atualmente acredita-se que o tricerátopo, com seus três chifres e seu escudo duro, passava mais tempo dando cabeçadas em outros tricerátopos do que enfrentando tiranossauros. O décimo tiranossauro foi desenterrado em 1990 por John Horner. Este fóssil 90% completo foi o primeiro a produzir um membro anterior completo. A noção de que o tiranossauro tinha três dedos, a seita desde 1902 era falsa. Ele tinha apenas dois dedos. Mas no jogo da paleontologia, mistérios ainda maiores continuam sem resposta, dando origem às mais diversas teorias. Os dinossauros tinham sangue frio como os répteis? Ou sangue quente como as aves? Este é o tipo de questão que os paleontólogos adoram discutir durante horas. Aqueles que afirmam que os dinossauros tinham sangue quente lembram que muitos fósseis foram encontrados no norte do Canadá e na região Antártica. Eles alegam que os dinossauros tinham sangue quente porque os animais de sangue frio, à mercê das temperaturas externas, não poderiam ter vivido em lugares tão frios. Os defensores da teoria do sangue quente alegam também que os dinossauros deviam ter um coração de quatro cavidades e bombeamento duplo, como o coração dos mamíferos atuais, para fornecê-lhe expressão sanguínea suficiente para bombear sangue e pescoço acima até a cabeça. O coração de um animal de sangue frio não seria capaz de bombear sangue em quantidade suficiente para o cérebro dos dinossauros, fazendo com que eles sofressem desmaios constantes. Mas a prova mais forte de que os dinossauros tinham sangue quente são os seus ossos, cheios de buracos que indicam a presença de uma rede de vasos sanguíneos tão complexa quanto a dos mamíferos modernos. Os estudiosos que afirmam que os dinossauros tinham sangue frio garantem que essa prova é inconsistente. Eles argumentam que os dinossauros que viviam no norte gelado migravam para o sul durante o inverno. Eles argumentam também que os crocodilos têm coração de quatro cavidades e mesmo assim são animais de sangue frio. Além disso, eles sugerem que os dinossauros eram capazes de armazenar uma grande quantidade de calor em seus corpos imensos. Sangue frio? Sangue quente? Levando sem conta a falta de provas, talvez a resposta verdadeira nunca seja encontrada. A única coisa com a qual todos os paleontólogos parecem concordar é com o modo como os músculos dos dinossauros ficavam dispostos sobre os ossos. Os especialistas podem ler os ossos observando as áreas lisas, sucadas ou estriadas e determinando a disposição dos músculos, tendões, nervos e vasos sanguíneos. Colocar pele sobre os músculos, contudo, não passa de um exercício de imaginação. Para quebrar os contornos do corpo, alguns dinossauros deviam ter listras. Como a camuflagem era importante, com certeza nenhum dinossauro tinha estampa de bolinhas. Placas protetoras eram bastante populares. As placas mais duras eram as dos anquilosauros. Nenhuma placa protetora, porém, foi capaz de evitar a extinção dos anquilosauros e de todos os outros dinossauros. O maior mistério relacionado aos dinossauros é exatamente a causa da sua extinção. Existem muitas teorias. Uma delas afirma que um aumento exagerado na quantidade de raios ultravioleta provocou catarata nos dinossauros, que ficaram cegos e morreram. Antigamente, acreditava-se que os dinossauros tornaram-se tão enormes e letárgicos que morreram de tédio. Uma das teorias mais aceitas até hoje em dia é sustentada pelo fato de que, na mesma época em que os dinossauros desapareceram, um meteoro de 8 a 16 quilômetros de diâmetro atingiu a Terra, abrindo uma cratera de 150 quilômetros de diâmetro e levantando uma imensa nuvem de poeira e fumaça que envolveu a Terra e bloqueou a passagem dos raios solares durante meses ou anos. O único problema com essa teoria é que foram encontrados dentes fossilizados de dinossauros que viveram muito tempo depois deste evento cataclísmico. São provas, assim, que fazem com que alguns cientistas acreditem que o declínio dos dinossauros foi mais gradual. Talvez eles tenham se tornado extintos porque não conseguiriam manter a temperatura corporal baixa durante os verões cada vez mais quentes. Talvez o recuo dos mares tenha transformado os habitats dos dinossauros em desertos ou talvez tenha acontecido o contrário, que os mares possam ter inundado as terras baixas onde a maioria dos dinossauros vivia. Só temos certeza de uma coisa. Depois de 160 milhões de anos dominando a Terra, os dinossauros morreram. Mas a vida na Terra continuou a evoluir até que os seres humanos surgiram para estudar os restos fossilizados e perder-se em sua fantástica realidade. Algumas pessoas diriam que os dinossauros voltaram à vida no mundo todo. Existem mais deles no presente do que no passado. Embora estejam longe de serem reais, talvez sejam filhos nascidos de nossa imaginação fértil, uma evidência concreta dos dinossauros, meras sombras na pedra. O que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.